Os protestos começaram ainda durante a madrugada aqui em Linhares. Os manifestantes atearam fogo em pneus em frente ao portão da empresa de transporte coletivo Joana Dark. Os ônibus só conseguiram deixar a garagem meia hora depois do horário de costume e após a chegada da polícia militar. Uma das pistas laterais da BR-101 também foi bloqueada pelos manifestantes. Os motoristas tiveram que usar um desvio na altura do bairro Três Barras. Logo que o dia amanheceu, o grupo composto por sindicalistas e estudantes seguiu rumo ao centro da cidade pela BR-101. Ao som de um trio elétrico, eles gritavam palavras de ordem contra a reforma da Previdência e contra o corte de verbas da educação. Essa reforma só prejudica o trabalhador, então ela não pune as grandes empresários, ela não taxa as grandes empresas, então o trabalhador tem que dizer não porque essa reforma não é interessante de forma nenhuma para o trabalhador. Então, essa manifestação está sendo feita no Brasil todo. A ideia é pressionar os deputados para que escutem as vozes das ruas e barrem principalmente as portas que são prejudiciais ao trabalhador. O manifesto continuou em outros pontos da cidade durante todo o dia. A polícia militar acompanhou de perto a mobilização, mas nenhum incidente grave foi registrado.